Mais um mix nacional bem difícil de aparecer aqui de abelha, lágrimas e chuva, esse aqui é o que tem a versão longa, single disponível aqui para sua coleção, 12 índios Brasil. Mais um mix nacional bem difícil de aparecer aqui. Mais um mix nacional bem difícil de aparecer aqui.